Que Daora! Tá maluco? Nossa! Nossa! É que viagem, mano! Nossa! Que brisa! Vixe, 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 vixe... Eita... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh! Eita porra! Lasqueira... Olha que viagem, mano Que top, mano Nossa Olha que viagem O avião fica que nem o papel E depois faz o manobra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Itabega Você é louco, mano Você é louco Bravo Você é louco, 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 você é louco Eu vi ouvindo Nossa Olha o outro aqui, Itabega Oh, 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 oh Nossa Tá bom Olha bem lá no solo, mano Que top, mano Os cara é top Os cara é top Os cara é top Os cara é top Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tá Tá